Até os ídolos tentaram, mas não tinham suficientes É festa ou coisa ou mix, what's up? Eu sou o Zenex Até os ídolos tentaram, mas não tinham suficientes Até os ídolos tentaram, mas não tinham suficientes Mão mano e dente por dente Então se viemos das trincheiras é porque somos combatentes Mas gente não vai pro tapete com uma faca sem patente Aqui no Amel que está feito Eu tô procurando uma mocita Duma grega, duma doida Eu tô procurando uma mocita Duma grega, duma doida A viagem Falta! Falta! Eu tô procurando uma mocita Eu tô procurando uma mocita Eu tô procurando uma mocita Já parece um codorista porque além de gata Eu sou agressiva Olha pros meus seguidores Eu não tenho fan, tenho comitiva Tá dominar, 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 tá dominar Meus dois querem se tirar as quimini Uma delas que me dá o biquini Tava ali como é tipo um piquini Não queria, fui obrigado, eu juro Vou ter que matar esse beat com duro Aqui não tá mais de espaço nem furo Flota bem doce, dedo tá maduro Xê, vou virar beat Xê, não aguento beat Xê, puto não insiste e Teu no beat espalho o kit Uauê Tá dominar, tá dominar, tá dominar Tá dominar, tá dominar, tá dominar E lembra de ser professor Xê, solidão Teu no beat Nego de ser professor Xê, силói E sensibilização Xê, atôminar, tá dominar Tá domininar, tá dominar Xê, atômininar Xê, atômininar E lembra de sempre facilita 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 Música 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 Estão armadas em boas, não é? Mas estão todas no Titanic Quando este barco afundar Eu serei a pequena sereia Estendo o tapete vermelho É muita vibe com swing no feeling Velocidade no game, tua bile Bate-se as cachorras, tua kille, a kille Vou cantar, mata, mata, doze se mata Sou uma feita com uma vida mulata Tua patrulha nunca me apanho a pata Tantos brotos tão atrás, tantos brotos tão atrás Daqui a Neide Sofia Tô na via a fazer cash Tantos poucos sou num dia Cada show um fim do mês Não tem limites Não tem limites Menino balancão Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se AI PRABBAKO altete é isso é é eu não Não, 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 não.